Estou aqui para visitar os irmãos, anda comigo igreja te louvor, aleluia É pra te adorar Senhor, que eu peço meu amor a ti nessa noite, aleluia Oh, amor Pra te adorar Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar, vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso te alabar Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Quem meu louvor recebeu Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador Murifica minhas vestes Com seu sangue remidor Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Canta aqui para te adorar Senhor Levanta a sua mão e adora Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso te alabar O meu vaso te alabar Quero me oferecer Me humilha aos te alabar Me humilha aos teus pés Porque santo tu és E meu louvor recebeu Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Amor Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão falho pecador Ou seja que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão falho pecador Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor É pra te adorar, é pra te adorar, é pra te adorar, é pra te adorar, girar o meu ovo, o teu amor, quero me mostrar, vou me derramar, ao teu pé Senhor. O meu passo já lavado, quero me oferecer, me unir aos teus pés, porque santo tu és, porque eu não vou receber. É pra te adorar, ó. Deixa eu dar o teu amor, deixa eu dar o teu amor, Senhor. Quero me mostrar, vou me derramar, ó. Música Amém